Outra vez Ilusão Senhor, como sofreu meu coração Ah, como eu chorei Outra vez Eu vi o que era belo se acabar Que decepção Me enganei Por isso estou aqui, Senhor Voltei pra te pedir perdão A minha vida Não tem sentido O meu mundo colorido Sem você se desbotou Vem agora De te preciso Mesmo quando andei perdido Sei que não me abandonou E faz descer sobre mim Descer sobre mim O seu Espírito Senhor, passeia aqui Fala comigo Senhor, me faça sentir Nos faça sentir Sua presença Me acolhendo em seus braços Tirando todo o meu cansaço Brilhando um novo amanhecer A minha vida A minha vida Não tem sentido Não tem sentido O meu mundo colorido Sem você se desbotou Vem agora Vem agora Senhor, passeia aqui Senhor, passeia aqui Passeia aqui Passeia aqui Fala comigo Fala comigo Senhor, me faça sentir Nos faça sentir Sua presença Me acolhendo em seus braços Tirando todo o meu cansaço Brilhando um novo amanhecer Não consigo mais Ficar aqui Sozinho Triste e solitário Longe de você Não consigo suportar Esta saudade Sem o seu amor Eu não posso viver Jesus, eu quero lhe dizer Eu nunca vou te esquecer Não vou te esquecer Tantos erros cometi Que me fizeram acreditar Que só você me faz feliz Não consigo esquecer Nem um pouquinho Os momentos que passei Juntinho de você Ainda sinto Ainda sinto na minha alma O desejo Quero te louvar Te amar Te engrandecer Jesus, eu quero lhe dizer Jesus, eu quero lhe dizer Quero lhe dizer Eu nunca vou te esquecer Eu nunca vou te esquecer Eu nunca vou te esquecer Tantos erros cometi Que me fizeram acreditar Que só você me faz feliz Que só você me faz feliz Que só você me faz feliz Jesus, eu quero lhe dizer Jesus, eu quero lhe dizer Quero lhe dizer Eu nunca vou te esquecer Eu nunca vou te esquecer Não vou te esquecer Tantos erros cometi Que me fizeram acreditar Que só você me faz feliz Que me fizeram acreditar Que só você me faz feliz Que me fizeram acreditar Que só você me faz feliz Que amor é esse Que devolve a vida Dando sua vida Pra salvar você Que amor é esse Uma só palavra Ele pode ver Que amor é esse Que apaga o passado Perdoa pecados Te faz renascer Que amor é esse que derruba as barreiras e te faz vencer O amor é Jesus Cristo em sua vida, não há quem possa nesse mundo apagar Nos faz uma criança nos enchendo de esperança por saber O amor transforma a sua vida agora, basta apenas você aprender a amar Então verás que tudo é mais bonito se contigo o amor está Que amor é esse que devolve a vida, dando sua vida pra salvar você Que amor é esse que deu vista ao cego, uma só palavra e ele pôde ver Que amor é esse que apaga o passado, perdoa pecados, te faz renascer Que amor é esse que derruba as barreiras e te faz vencer Que amor é Jesus Cristo em sua vida, não há quem possa nesse mundo apagar Nos faz uma criança nos enchendo de esperança por saber amar Que amor transforma a sua vida agora, basta apenas você aprender a amar Então verás que tudo é mais bonito se contigo o amor está O amor está O amor está As vezes nós passamos por tantos problemas, a nossa fé fica tão pequena Pensamos até em desanimar Paulo diz quando estou fraco, aqui estou forte Cristo venceu a própria morte na dura cruz para nos salvar Paulo diz quando estou fraco, é que estou forte Cristo venceu a própria morte na dura cruz para nos salvar Lança tua rede em alto mar Lança tua rede em alto mar, nas dificuldades Deus vai te ajudar Faça como Pedro, lança a rede no mar Se o vento forte quer te derrubar, se as altas ondas querem te afogar Faça como Pedro, lança a rede no mar Deus transforma toda tristeza em alegria Faz nascer um novo dia Faz nascer um novo dia, te faz sentir um vencedor Desemborca o vaso enche de azeite, enche de amor Toda mágoa acabará, operando Deus quem impedirá Desemborca o vaso enche de azeite, enche de amor Toda mágoa acabará, operando Deus quem impedirá Lança tua rede em alto mar, nas dificuldades Deus vai te ajudar Faça como Pedro, lança a rede no mar Se o vento forte quer te derrubar, se as altas ondas querem te afogar Faça como Pedro, lança a rede no mar Faça como Pedro, lança a rede no mar Faça como Pedro, lança o acesso Agradeço, Senhor, sua presença aqui neste lugar Porque vejo anjos passeando pra lá e pra cá O banquete exposto à mesa para nos servir E o fogo queimando o pecado posso ver cair Na igreja eu contemplo um homem vestido de branco E tocando a sua enfermidade ele vai curando O contato que temos com Deus é somente a fé É por ela que eu posso ver Jesus como Ele é Lindo, lindo, santo, maravilhoso é o Senhor Jeová Sinto, sinto o perfume de Deus aqui neste lugar Sinto, sinto o vento que leva pra longe os pecados meus Senhor que cura a ferida, faz renascer minha vida Linda é o Filho de Deus Na igreja eu contemplo um homem vestido de branco E tocando a sua enfermidade ele vai curando O contato que temos com Deus é somente a fé É por ela que eu posso ver Jesus como Ele é Lindo, lindo, santo, maravilhoso é o Senhor Jeová Sinto, sinto o perfume de Deus aqui neste lugar Sinto, sinto o vento que leva pra longe os pecados meus Senhor que cura a ferida, faz renascer minha vida Linda é o filho de Deus Linda é o filho de Deus Linda é o filho de Deus Se a cidade é morada, Deus derruba muro pro crente entrar Se está anoitecendo, Deus para o sol pro crente guerrear Se o gigante desafia, Deus usa menino para derrotar Se tem profeta na cova, o leão não consegue se alimentar Se faraó vem armado, Deus usa o controle remoto do céu Dividiu o mar vermelho e a pé e sem chutos passou Israel Faraó entra no mar, Deus usa o controle de novo É assim que Deus trabalha, Deus prova mais honra, a pé do seu fogo É assim que Deus trabalha, acredita quem tem fé Não tem muro de concreto gigante valente pra ficar de pé Com seu controle remoto e a pedra de Davi Acerta a fronte do gigante, por maior que seja, ele tem que cair A maneira que Deus age a mente humana não pode entender O fraco é quem vence o forte, tem coisas da Bíblia que só crente crê Trezentos homens de guerra venceram batalha de treinta e dois mil Uma jumenta falou com o profeta de Deus e o profeta ouviu Outro profeta de Deus orou certo dia para não chover E sete anos depois ele orou novamente pra chuva descer Com o mesmo controle remoto, Deus ouve a oração dos seus É assim que Deus trabalha, Deus prova mais honra, a pé do seu fogo É assim que Deus trabalha, acredita quem tem fé Não tem muro de concreto gigante valente pra ficar de pé Com seu controle remoto e a pedra de Davi Acerta a fronte do gigante, por maior que seja, ele tem que cair Acerta a fronte do gigante, por maior que seja, ele tem que cair Pra que ficar sofrendo desse jeito? Amigo, nessa vida ninguém é perfeito Deus conhece o mais profundo do teu coração Os seus erros te atormentam tanto Você fica triste lamentando Pensando não ter pra tua vida a solução Deixa essa tristeza ir de um lado Deus apaga todo o seu passado E verás que um novo dia brilhará Não há quem te conheça mais que ele Nenhum amor vai superar o dele Que deu a sua própria vida em seu lugar Não há quem te conheça mais que ele Não há quem te conheça mais que ele Em pedra preciosa de valor Mais uma vez Te apresento o nome de Jesus Que pode transformar trevas em luz E garantir um novo amanhecer Te apresento o nome de Jesus Te apresento o nome de Jesus Te apresento o nome de Jesus Que pode transformar trevas em luz Não há quem tu apaga Deus apaga todo o seu passado Deus apaga todo o seu passado Te apresento o nome de Jesus E verás que um novo dia brilhará Não há quem te conheça mais que ele Nenhum amor vai superar o dele Que deu a sua própria vida em seu lugar Não há quem te conheça mais que ele Nenhum amor vai superar o dele Que deu a sua própria vida em seu lugar Mais uma vez Eu venho te falar do meu Senhor Que transforma o perdido pecado Em pedra preciosa de valor Mais uma vez Te apresento o nome de Jesus Que pode transformar trevas em luz E garantir um novo amanhecer 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 Quanto tempo te conheço e você do mesmo jeito Mergulhada teu pescoço nesse poço de ilusão Esta droga tá te autodestruindo tão depressa Que você nem percebe que está na contramão É uma pena tanta vida reduzida a quase nada Tantos sonhos fracassados nem você sabe porquê Porém Deus tem a resposta para esse teu problema E oferece a chance de mudar o teu viver Quanta gente que outrora Fui ficando e ficou sozinho nesse cativeiro Porém Deus te abre uma porta Vem pra cá Tu estás caído Tu estás caído oprimido Só falando em morte O meu Deus é vida hoje vai te levantar Sai desse abismo hoje Deus te convidar Vem hoje ainda em Jesus te abrigar Faz dessa história um salto pra vida Faz da morte Foge da morte Deus quer te encontrar Foge da morte Deus quer te encontrar Essa trava que bloqueia tua vida e tua mente É um laço que satã jogou só pra te destruir Tudo isso é uma farsa Tudo isso é uma farsa pois a paz você não sente Queime essa ideia Não me espere ver seu fim A viagem imaginária já não faz tua cabeça Esse papo tô ligado bicho eu tô numa legal Hoje em nome de Jesus esta linguagem você esqueça Há no sangue de Jesus poder pra derrotar o mal Sai desse abismo hoje Deus te convidar Vem hoje ainda em Jesus se abrigar Faz dessa história um salto pra vida Vai dessa história um salto pra vida Pode da morte Deus quer te encontrar Sai desse abismo hoje Deus te convidar Vem hoje ainda em Jesus te abrigar Faz dessa história um salto pra vida Faz dessa história um salto pra vida Pode da morte Deus quer te encontrar Faz dessa história um salto pra vida Faz dessa história um salto pra vida Faz dessa história um salto pra vida Eu e você Somos a flor Somos a flor O mais lindo ser Que Deus criou Eu e você Amor sem fim Foi Deus quem fez Você pra mim Você pra mim Eu orei Eu orei e pedi a Deus Pra ter você aqui Tantos sonhos planejei Pra te fazer feliz Na imensidão da vida Fui te procurar Fui te procurar Na certeza de que ia te encontrar Na medida certa pra me entender Num piscar de olhos Deus trouxe você Quando meu olhar vazio Alcançou o teu sorriso Deus ouviu então A minha humilde oração Fez renascer a luz Um presente de Jesus Eu e você Somos a flor O mais lindo ser Que Deus criou Eu e você Amor sem fim Foi Deus quem fez Você pra mim Eu orei e pedi a Deus Pra ter você aqui Tantos sonhos planejei Pra te fazer feliz Na imensidão da vida Eu fui te procurar Na certeza de que ia te encontrar Na medida certa pra me entender Num piscar de olhos Deus trouxe você Quando meu olhar vazio Alcançou o teu sorriso Alcançou o teu sorriso Deus ouviu então A minha humilde oração Fez renascer a luz Um presente de Jesus 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 Obrigado.